Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes, aqui sempre com um convidado, com uma convidada a gente mergulha numa temática, numa notícia importante do momento, hoje eu converso com o Diogo Bercito, que é jornalista, mestre em Estudos Árabes e ex-correspondente também em Jerusalém, a gente vai falar sobre a operação de resgate dos brasileiros de Israel, da faixa de Gaza. Diogo, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes, é o ICERI. Obrigado pelo convite, Gabi. Diogo, vamos começar então por essa operação que já foi considerada, pelo menos pela imprensa, a operação de resgate mais bem-sucedida da história das Forças Armadas Brasileiras, ou seja, do governo federal. Enquanto a gente está gravando esse episódio, na tarde do 16 de outubro, tem um grupo de 28 pessoas que tenta sair de Gaza, nesse momento, por terra, pela fronteira com o Egito. O que está em jogo nesse momento para essas pessoas conseguirem sair dali? Pois é, Gabi, eu tenho acompanhado bem de perto essa história, estou até envolvido, acho que emocionalmente, por ter entrevistado algumas dessas pessoas, né? Eu estou em bastante contato, por exemplo, com a Shahid, que é uma garota de 18 anos, que nasceu na faixa de Gaza, ela cresceu, passou alguns anos no Brasil, e voltou recentemente, há muito pouco tempo, acho que seis meses atrás, porque a mãe dela estava com câncer terminal e queria se despedir da família, a mãe dela morre, ela fica ali sozinha, órfã, e começa a guerra, né? Nossa, que difícil. Então, é uma pessoa com quem eu tenho falado muito, e é uma pessoa que começou a faculdade na semana anterior, a guerra, então, imagina, eu sempre trago essa história porque eu queria que as pessoas se imaginassem de fato nesse lugar, né? Então, essa é uma pessoa, uma dessas 28 pessoas que você mencionou, que estão esperando a retirada, o resgate, e como você disse, elas estão todas ali no sul da faixa de Gaza, elas estão divididas, na verdade, dessas 28, são 10 em Grafa, que é ali mesmo na passagem para o Egito, e 18 em Ranyunes, que é uma cidade também bastante próxima, e que são dois lugares que foram disponibilizados pelo governo brasileiro. O que falta acontecer, na verdade, é que o Egito, Israel e o Hamas cooperem, né? Israel, porque precisa concordar com esse cessar-fogo, o Hamas também precisa estabelecer um cessar-fogo para que essa passagem seja segura, e o Egito precisa abrir a fronteira, né? São os três atores aí que estão impossibilitando esse resgate, e o que está em jogo é a vida dessas pessoas, né? Não só dessas, né? De milhares de pessoas que tentam agora sair da faixa de Gaza. Eu acho muito importante você trazer histórias para que as pessoas consigam entender do que a gente está falando aqui, você citando essa jovem, inclusive, ela gravou vários vídeos que nas redes sociais a gente acompanhou, né? Sobre a apreensão que ela e o grupo dessas pessoas está passando nesse momento. O medo, né? Uma criança também gravou um vídeo dizendo que estava com medo de morrer. Eu queria que você me contasse um pouco, Diogo, aproveitando justamente que você está em contato com essas pessoas, o que mais te impactou, né? Dentre as histórias que você tem contado, porque eles tiveram também que atravessar Gaza, porque eles estavam lá no norte, ficaram um tempo sem saber se conseguiriam, teve um momento ali de que eles acharam que iam conseguir sair, acabaram não saindo, ficou tarde, né? E a noite é mais perigoso, só conseguiram no dia seguinte, e agora esperando, então, nessa apreensão para que o Egito possa abrir essa fronteira. Então, quais são os relatos, assim, que você ouviu que mais te impactaram? É, exatamente. Eu acho que esse não saber é muito aflitivo. Então, e de novo, eu passo o dia no WhatsApp tentando entender o que está acontecendo, e agora numa situação ainda mais aflitiva, porque com os cortes de eletricidade, de internet, existe muita pouca comunicação, né? Então, passam-se horas, né? Eu, na verdade, não tenho notícias da Chard, por exemplo, desde ontem. Espero que esteja tudo bem, imagino, entendo pelo contexto que está tudo bem, mas são pessoas que não têm nem como se comunicar, né? E eu dizia muito para ela, inclusive, né? Para que ela pense em guardar a bateria, né? E não gastar toda a bateria do telefone dela, até para situações de emergência. E eu me sensibilizo muito, claro, como ser humano, como todo mundo deveria, mas também porque eu estive na situação dela, dessas pessoas, de alguma maneira, em 2014, quando eu cobri a guerra em Gaza para a Folha de São Paulo, eu era correspondente naquela época, e eu também tive de ser retirado, não pelo governo, né? Mas um grupo de jornalistas que estavam ali com a piora da situação, a situação ficou muito mais perigosa, então um grupo de jornalistas decidiu sair em coordenação com o governo de Israel, com o grupo de correspondentes, só uma coordenação também parecida com essa. E eu me lembro dessa espera, né? Dessa espera para entrar no ônibus, dessa espera para saber se a fronteira vai abrir. E assim que o ônibus saiu, houve um ataque próximo ao ônibus e passando tanques de guerra. Então eu consigo imaginar muito bem o que as pessoas estão passando, né? Essa, enfim, eu não quero dramatizar, né? Mas esse não saber o que vai acontecer, né? Porque bombas são muito rápidas, né? É a questão de um avião passar e jogar uma bomba, de uma bomba ser lançada por um navio de guerra, ou por um tanque de guerra. E outra coisa que eu sempre tento dizer, quando eu falo sobre isso, é que Gaza é um lugar muito pequeno, né? A gente olha no mapa e acha que a faixa de Gaza, né? Que é um território extenso, na verdade é um quarto da área do município de São Paulo. Não sei quem está ouvindo a gente de São Paulo, mas é muito pequeno, né? Então você mencionava antes esse trajeto, né? De Gaza, da cidade de Gaza até a fronteira. É um trajeto de 30 quilômetros, né? Então assim, são distâncias muito pequenas que a gente está falando. É, e são pequenas, mas tem a questão, né? De que o governo de Israel tinha dado 24 horas para essas pessoas irem para o sul e mesmo assim continuou bombardeando, né? Então a gente teve relatos, por exemplo, de um caminhão com 70 pessoas que foi praticamente, foi bombardeado, né? Enfim, foi atacado durante o trajeto. Então ficar era uma opção bastante perigosa e se deslocar também, né? Então eu imagino que isso também tenha feito parte do relato dessas pessoas que você ouviu, né? De ter que atravessar a Gaza, ainda que seja um trajeto curto, né? Em meio a essa apreensão de não saber se a qualquer momento poderia acontecer um bombardeio, enfim, um ataque. Isso também eu imagino que tenha sido bastante difícil, né? Sim, sim. E muitas dessas famílias hesitaram no começo, né? O governo pediu, né? Sugeriu que essas famílias se instalassem em uma escola, a Escola do Rosário, ali na cidade de Gaza. E a princípio algumas das famílias me disseram que não queriam ir, que se sentiam mais seguras em casa. Depois foram com um pouco de apreensão, né? A ideia é, o governo avisa, o governo do Brasil avisa o governo de Israel, olha, os nossos cidadãos estão nessa escola, por favor não bombardeie, né? O que é uma situação absurda. Mas não existe nenhuma garantia de que Israel não vai bombardear e de que depois não vai bombardear e dizer que foi o Hamas, né? De novo, eu estava nessa guerra em 2014 e eu cobri bombardeios a hospitais, bombardeios a escolas, né? Eu vi um bombardeio a uma escola na minha frente, eu estava na porta da escola. Então, como é que a gente vai garantir para uma pessoa, né? Que ela vai estar segura ali. Então, muitas pessoas não acreditavam, a princípio acabaram indo para lá, porque o ônibus sairia de lá e ali esperaram muito tempo, né? Outra questão, Gabi, que eu acho importante a gente lembrar é que essas pessoas não sabem se elas vão poder voltar para a casa delas, né? Também é difícil para a gente imaginar, né? Mas se você pensar nessa família, na família da Shahid, por exemplo, ela, a avó dela e uma irmã de 13 anos, se eu não me engano, eles não têm nenhuma garantia, eles não têm... Como que eles vão saber se eles vão conseguir entrar? O governo de Israel controla a passagem, né? O governo do Egito controla a passagem. E se não abrirem a passagem, eles não entram, né? E perdem tudo o que eles têm. A casa, o terreno, os bens materiais, né? E pesa nisso o trauma de 1948, né? A gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que... Sem dúvida. Em 1948, quando Israel é fundado, né? Cerca de 700 mil palestinos deixam suas casas, alguns deles fogem, alguns deles são expulsos, e muitos deles terminam justamente na faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza tem uma população que é uma população já refugiada de 1948. Então, são pessoas que sabem na pele que a última vez que a família delas deixou as suas casas não puderam voltar, né? Então, é um outro exercício para a gente se colocar nesse lugar, né? Porque muita gente tem dito, ah, como assim? Eles querem ficar? É tão perigoso, seria melhor ir para o Egito. Sim, mas existe esse trauma, né? No fundo, né? Essa ideia de que talvez a gente saia e aí a gente vai fazer o quê? Vai ser refugiado no Egito? E a nossa casa, né? É uma decisão muito difícil, né? É uma falta de... Em geral, né? A situação em Gaza é uma situação de não-humanidade. Nossa, exatamente. Exatamente. Porque eu também vejo muito... Me parece óbvio para as pessoas, né? Mas elas estão correndo risco de morrer, tem que sair, mas não é assim tão... Tão preto no branco, né? É isso ou nada. Não, essa pessoa tem uma história ali, né? Ela construiu uma casa, a família dela, a comunidade dela está toda ali. Então, é bastante difícil de deixar sem saber se vai poder voltar ou provavelmente sabendo que não vai poder voltar, né? Porque quando o governo de Israel anuncia que as pessoas devem se retirar para o Sul, já se imagina que realmente elas não vão conseguir voltar para ocupar suas casas, né? Mas eu te pergunto também, Diogo, o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU está reunido, né? Tem negociado um corredor humanitário na faixa de Gaza e o Brasil está encabeçando essa negociação. Ao mesmo tempo, o Brasil, o Israel e o Egito começaram também a negociar uma abertura temporária junto com a intermediação dos Estados Unidos. Você tem acompanhado essas negociações? Como é que tem sido? Quais são os maiores desafios para entrar num consenso? Sim, sim. Eu acho que um dos grandes desafios hoje é o Egito, né? O Egito é um país que está numa posição muito delicada porque, claro, existe uma cultura compartilhada entre egípcios e palestinos de Gaza. Aliás, o árabe que se fala na faixa de Gaza é muito parecido com o árabe egípcio. Enfim, as populações, obviamente, se conhecem. E a causa palestina é uma causa muito popular no Egito, assim como é em outros países árabes, compartilham também religião, história, cultura, enfim. São populações muito parecidas. Por outro lado, o Egito está numa posição de não saber o que vai fazer. Então, eles vão abrir a porta e deixar dois milhões de refugiados entrarem no país. O Egito passa por uma crise econômica gravíssima. O Egito tem uma série de desafios de segurança. O Egito acabou de relativamente apaziguar o movimento terrorista que existia ali no norte do deserto do Sinai, justamente na fronteira com Gaza. Foram anos muito sangrentos para o Egito, com custo político alto. Então, a ideia de permitir que as pessoas saiam de Gaza, a ideia de permitir que militantes do Hamas entrem no Egito é uma ideia muito custosa para o Egito. E é uma coisa também curiosa, porque a gente tem esse discurso, eu incluso, talvez, de que o Egito tem que abrir, o Egito tem que receber. Essa é a coisa certa a ser feita. Mas, claro, é muito fácil para a gente, porque não é o nosso país, não são os nossos recursos, não são as nossas cidades, não é a nossa política. A gente também está impondo isso a um terceiro país, uma crise que também não foi feita pelo Egito. Então, acho que... Enfim, eu estou tentando entender também a posição do Egito. Então, essas negociações passam um pouco por isso. Então, o Egito vai receber ajuda internacional para manter esses refugiados? Exatamente. Isso que eu ia te perguntar também. Que tipo de apoio que poderia ser oferecido por outros países ou da própria ONU? O Conselho de Segurança da ONU está encabeçando as discussões, mas teria como dar condições para que esse país não sofresse uma crise migratória? Ou, como você disse, a situação econômica é muito importante? Então, tudo isso está em jogo também. Sim, sim. E tem uma coisa importante também, enfim, um pouco mais de história, não gosto de ficar fazendo digressão, mas o Hamas, ele surge inicialmente como parte da Irmandade Muçulmana, que é um grupo islamita que surge no Egito nos anos 20, e daí mais para frente, nos anos 80, surge o Hamas, no contexto da conflito com Israel. Enfim, não vou entrar em detalhe, mas o importante é que o governo do Egito, a ditadura do Egito, tem uma inimizade... Inimizade? Uma rivalidade, isso. Uma rivalidade, perfeito. Isso, muito forte com o Hamas. Enfim, o governo egípcio persegue a Irmandade Muçulmana e também tem essa rivalidade com o Hamas. Então, também é muito difícil imaginar o governo egípcio aceitando a entrada do Hamas dentro do seu território. De novo, é um grupo inimigo do governo do Egito. Mas, sim, voltando ao assunto humanitário, eu estava lendo agora há pouco antes da gente entrar para essa gravação, que a União Europeia agora está pensando justamente em como enviar ajuda, comida, tendas. Então, essa conversa já está acontecendo para serem instalados ali no norte do Egito, no sul da faixa de Gaza, onde essas pessoas vão eventualmente passar. São dois tipos de corredor. Diogo, me corri se eu estiver errada. Mas tem um corredor para que entrem medicamentos, alimentos para essas pessoas e o corredor humanitário, que é o corredor para as pessoas poderem sair dali de fato. E aí são duas negociações diferentes também. Isso, isso, exatamente. A gente tem que pensar também, claro, a gente é brasileiro, a gente torce pelos nossos 28 brasileiros e deveria torcer, deveria fazer pressão. E eu acho que o governo brasileiro, aliás, um parêntese, está fazendo um trabalho excelente. Eu acho que é um pouco o consenso que eu tenho visto de que é um trabalho muito humano. E a representação diplomática do Brasil em Ramalha, que está coordenando esses esforços, é uma representação muito preocupada com o bem-estar dessas pessoas. Então, eu só queria dizer isso. E, dito tudo isso, a gente está pensando em pessoas que são privilegiadas, entre muitas aspas, porque são pessoas que têm um passaporte de outra nacionalidade. Aliás, têm um passaporte, porque as pessoas em Gaza não têm passaportes. Então, são pessoas que podem ser resgatadas, que podem sair, que têm governos pressionando, mas são a minoria. A gente tem que pensar também nos outros 2 milhões de palestinos de Gaza que não têm esses governos externos pressionando, não têm nenhuma possibilidade de ser repatriados, e que se cheguem ao Egito vão chegar lá como apátridas, vão chegar lá sem documentos. Então, assim, é realmente... Chega a ser absurdo, mas a gente tem que pensar também que esses brasileiros têm algum privilégio em relação ao resto da população. Elas podem ser trazidas para o Brasil, onde vão ser acolhidas de alguma maneira, mas a grande, imensa maioria da população não vai ter essa sorte. Nossa, sem dúvida. É muito importante essa questão de ser apátrida. É bastante... É uma crise no mundo todo. A gente já viu acontecer em outros países também, e acho que agora a gente também vai ter que pensar nisso futuramente. também, né? A partir do que a gente espera, né? De uma resolução e de que essas pessoas possam sair dali, pelo menos, uma parte em segurança. Então, vai ser uma outra questão a ser pensada muito em breve. Tem uma ponderação que eu queria trazer aqui também, de o que é a seguinte, né? Outros países aqui da... Outros países latinos, né? Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, eles já pediram ajuda para o governo brasileiro, né? Para o governo Lula, para resgatar também os cidadãos lá no território de Israel e na faixa de Gaza também. Então, de que maneira essa operação, que até você colocou aqui como tem sido muito bem feita desde o início, como que essa operação coloca o Brasil como um protagonista nesse eixo sul-global, talvez? Que tipo de ajuda diplomática o Brasil poderia oferecer para os irmãos latinos aqui, né? para os outros países. Pois é, eu achei interessantíssima quando eu vi essa notícia também e eu acho como você disse, é um sinal de que a gente fez bem, né? E que outras pessoas querem que a gente ajude eles. E principalmente pela... como foi feita a retirada dos brasileiros que estavam em Israel, né? A gente tem... Eu estava olhando os números antes da gente se falar, acho que são 916 pessoas que já foram retiradas de Israel, 24 anos e mais de estimação, né? O que é um luxo, né? Se a gente comparar com a situação em Gaza. E até quarta previsão é de 1.100 pessoas que vão ser retiradas brasileiros que estão em Israel, né? Então, realmente é um grande sucesso, né? Que tem aviões indo e voltando entre o Brasil e Israel, né? Enfim, eu acho que do ponto de vista logístico é muito louvável. O que eu tinha entendido até agora é de que o Brasil está sinalizando de que sim, pode ajudar, pode entrar em algum tipo de acordo com esses outros países latino-americanos, mas a prioridade, obviamente, como deveria ser, é a retirada dos brasileiros, né? Então, caso sobre algum espaço no futuro, caso a gente possa ajudar nesse sentido, né? Não seria feito, não seria priorizado, obviamente, cidadãos de outros países. E também, a gente estava falando de história, né? Eu acho interessante sempre pensar no governo anterior também, né? E antes disso, eu queria fazer um paralelo, por exemplo, com os cidadãos britânicos. A gente teve notícia de que os cidadãos precisaram desembolsar, né? Para serem resgatados, tiveram que pagar cerca de 1.800 reais, né? Assim, 300 libras convertendo para a nossa moeda da cerca de 1.800 reais. E aí, eu te pergunto, na nossa perspectiva, né? A gente está repatriando vários brasileiros, né? Como é que o Brasil está sendo um modelo para esses países também? E quando a gente olha em perspectiva com o governo Bolsonaro, por exemplo, a gente teve a Covid e o momento que os brasileiros pediram para sair da China, né? Que foi o primeiro foco ali da Covid-19. E o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, a primeira coisa que ele disse foi que custava muito caro, de fato. Então, talvez, seja uma mudança de prioridade. Acho que é interessante a gente olhar por esse enfoque também. Sim, sim. O que eu tenho ouvido de mais de uma pessoa e eu compartilho totalmente é que bom que isso aconteceu neste governo, né? Obviamente, ninguém quer que aconteça, mas se a gente estivesse passando por essa crise durante o governo Bolsonaro, eu acho que seria uma crise muito pior para a gente, né? Eu não consigo imaginar o governo Bolsonaro tendo o tipo de preocupação que o governo Lula tem. E aí, eu estou falando especialmente com os brasileiros que estão em Gaza, né? Essa preocupação humana, né? Dou um outro exemplo, né? Um diplomata me contava, por exemplo, que agora eles têm apoio psicológico, né? Eles disponibilizaram uma pessoa que pode conversar com eles em árabe, ali na faixa de Gaza, ensinar a respirar, ensinar a tratar de ansiedade, né? Visualizar um futuro melhor. Enfim, uma série de coisas que para a gente, claro, são coisas pequenas, mas, de novo, para quem está ali sem saber se vai sobreviver ao dia seguinte, né? Claro. Um apoio extremamente necessário, né? Não consigo imaginar o governo Bolsonaro fazendo isso, né? E também não consigo imaginar o governo Bolsonaro tomando o cuidado diplomático que eu acho que o governo Lula tem tomado com as palavras, né? Com as declarações, com condenar o Hamas, mas também pedir que Israel não bombardeie Gaza, né? Esse tipo de preparo técnico, não estou nem falando de humanidade. Até porque está ali no centro das conversas, né? Tem que ter muito cuidado mesmo com o que se fala, porque pode colocar tudo a perder, né? Sim, sim. Então, enfim, eu acho que é o que todo mundo tem dito, né? Foi muita sorte, entre mil aspas também, que isso não tenha acontecido há alguns anos, né? Eu acho que para o nosso ponto de vista e até do ponto de vista da nossa imagem, né? Só pensar o tipo de coisa que o governo Bolsonaro fez, por exemplo, né? A ideia de transferir a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo ali Jerusalém como a capital de Israel, que levou a ameaças de boicote pela Pela Liga Árabe, né? E que, enfim, queimou a nossa imagem na região. É só imaginar esse tipo de coisa multiplicada por 10 agora. Eu achei muito interessante essa informação que você trouxe agora a respeito desse suporte do ponto de vista da saúde mental, né? E da saúde como um todo, né? Pensando de uma forma integral. Isso acontece ainda na faixa de Gaza? Ou esse atendimento acontece quando eles chegam aqui? Que tipo de atendimento eles estão recebendo? Eu não sei se você já conversou com algum brasileiro, né? Que fez esse trânsito do território de Israel para cá? E como é que eles foram recebidos? Se existe algum suporte no pós, né? Também eu acho que principalmente esses brasileiros que estão na faixa de Gaza é realmente um trauma passar por isso, né? Não é trivial, não é algo que a pessoa passa e depois segue a vida como se nada tivesse acontecido. Então, de fato, eu queria te ouvir a respeito disso. Sim, sim. Pelo que eu entendi, esse cenário que eu estava descrevendo, né? É especial para quem está dentro da faixa de Gaza. Já está acontecendo, já está disponível esse funcionário de serviço social. Eu acho que são conversas por telefone ou por Zoom também. Não consigo imaginar a questão técnica, né? Sem internet confiável, sem eletricidade. Mas eu entendi que tem essa pessoa que talvez até por telefone possa conversar com eles em árabe. E eu suponho que vai ter algum tipo de suporte também na chegada deles, né? Eu não sei que tipo de trabalho é feito com aqueles que vieram de Israel. Uma outra coisa, eu acho que vale mencionar para quem está assistindo, né? Um dos brasileiros... Na verdade, um palestino casado com uma brasileira com quem eu conversei também, o Mohamed Farahat, ele me pedia também que deixasse claro para as pessoas no Brasil, né? Que eles vão precisar de ajuda para se reerguer, né? Algum tipo de, de repente, campanha humanitária feita na comunidade árabe no Brasil, alguém que organize uma doação conjunta, né? Para essas pessoas, para, sei lá, comprarem comida, pagarem o aluguel, as necessidades básicas que eles vão ter no Brasil ou potencialmente voltando para Gaza, né? Então, eu acho que eu até transmito esse apelo, né? Para quem está assistindo, para quem tem as ferramentas para organizar esse tipo de ação, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? São 28 pessoas que eventualmente vão chegar ao Brasil numa situação de extrema penúria, né? Sem dúvida. Que já viviam uma situação de extrema penúria, né? Mas que vão chegar depois, enfim, sim. Já foram mais de 10 dias, né? De guerra, né? Só imaginar o psicológico dessas pessoas. É, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa até acompanhar como é que isso vai ser feito, né? Porque essas pessoas vão sair de lá deixando suas casas e muitas vezes não tem para onde ir, né? Não tem para onde correr, então, isso precisa ser acompanhado muito de perto. Diogo, quero te agradecer muito. Eu... Foi um prazer aqui te conhecer, te ouvir. E a gente vai... Continua conversando. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. importantíssimo, o Diogo Bercito, que é jornalista, mestre em estudos árabes e ex-correspondente em Jerusalém. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao ICL e ao Em Detalhes também. Até uma próxima. Tá bom. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você. O videocast em detalhes fica por aqui. O nosso próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação do ICL Notícias, nos canais do Eduardo Moreira e também Instituto Conhecimento Liberta no YouTube. E você pode, claro, acompanhar o podcast a partir das 7h da manhã nas principais plataformas de áudio. Para quem está acompanhando essa transmissão ao vivo no YouTube, você vai ficar agora com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e a Débora Maganha e às 6h da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto